Sextou com muito Palmeiras, final de semana cheio de Palmeiras também, afinal, Palmeiras vai fazer aniversário, 109 anos, novo voo fretado em Cali pra voltar pro Brasil e muito mais. Vem comigo saber todas essas informações. Bom, como todo palmeirense sabe, dia 26 de agosto é aniversário do clube, Palmeiras completa 109 anos, então o final de semana promete, se Deus quiser, então ó, usem o seu manto, hein? Não vai esquecer. Falando de assunto sério agora, o Palmeiras enfrentou o Deportivo Pereira essa semana, lá na Colômbia, e fez o que tinha que ser feito, né? Ganhamos aí de 4 a 0, mas pasmem, né? Provavelmente vocês viram também o desfecho, né? Da pane que deu aí na aeronave da Leila, e o Palmeiras só conseguiu embarcar em Cali hoje num voo fretado e provavelmente vai chegar neste fim de tarde aqui no Brasil. Domingo, o Palmeiras enfrenta o Vasco em casa pelo Brasileirão, às 6h30 da tarde, e devido a esse problema técnico atrapalhou totalmente a programação no final de semana, uma vez que o clube vai conseguir treinar um dia antes da partida, no caso amanhã, né? Que é sábado, aniversário do clube também, e conhecendo o trabalho do Abel, acredito que ele vai entrar aí com um time misto ou um time reserva. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o Abel vai entrar com o time misto, o time reserva, os titulares? Porque, na minha opinião, imagina o cansaço, né? De toda essa logística aí que atrapalhou totalmente a programação do clube. E é isso, gente. Comenta aqui, curte, compartilha e segue a gente nas redes sociais. Tamo junto!